A Vibe Mundial apresenta Programa Linguagem do Corpo A sabedoria egípcia para a saúde e o rejuvenescimento Com a professora e escritora Cristina Cairo Olá gente, bom dia! Um beijo no coração de vocês Desejo do fundo da minha alma que vocês estejam cada vez melhor Então olha só, não se deixe abater Procure controlar as emoções, sabe por quê? Quanto mais emoção negativa, mais frequência vibracional negativa Sei que não é fácil Quando se passa por tormentas, perdas, traições Mas também pelas leis do universo, nada acontece por acaso Quando vocês começarem a modificar, olhar as pessoas além Procurar entender o que ela fez Por que ela agiu assim Por que ela pensa dessa maneira Significa olhar além das aparências Aí vocês vão compreender as leis do universo De que semelhante atrai semelhante Quando você se irrita com alguém, é projeção sua Você tem um pouquinho do que aquela pessoa tem Ou está fazendo uma transferência Vendo na pessoa sem saber Alguma coisa de alguém que você não gosta Tudo tem uma explicação dentro do nosso inconsciente Porém, quando a pessoa não conhece isso Ela começa a ficar com raiva, com mágoa Se coloca numa posição que está sendo afetada E começa a atrair mais problemas Tristeza atrai tristeza Raiva atrai raiva Alegria atrai alegria E isso não é poesia Isso é realidade da física quântica Tá bom? Então eu vou começar aqui respondendo uma questão Primeiro fala do bom dia Ai meu Deus Bom dia Luiz Cairo Bom dia Uri Bom dia Uri É sempre assim, viu? É quando eu falo assim Bom dia a todos Aí eu já incluí os dois sem saber Você põe uma plaquinha da próxima vez Assim, bom dia Cris É, a claque, né? O pessoal que fica lá por trás dos bastidores Eu esqueço Obrigada, vamos lá, vamos lá Então nós temos a Sandra Ela tem uma preocupação muito grande Como ela sabe, a Sandra sabe Que a criança de zero a sete anos e meio Ela está captando todas as emoções Tormentas, mágoas da mãe E depois, sete e meio a quatorze e meio Do pai, ela tem uma preocupação Como todos os pais deveriam ter Que a criança está adquirindo todas as tormentas da mãe e do pai Para levar para a vida adulta Claro, claro que está Mas dá para mudar, não é? Então ela diz assim A filha dela tem sete anos Mas meio ano já está entrando na frequência do pai Mas a menina, a filhinha dela Tem oito anos, mas tem idade óssea de quatro anos Então até na escola, todo lugar Ela é muito pequenininha Aí ela fala assim Que o médico diz Que vai ser lento mesmo Por causa dos hormônios dessa criança Que demora mesmo para crescer O osso, aquela coisa Aí a mãe, a Sandra querida Ela fala assim O que que eu posso fazer Eu como mãe E ela ainda dentro da minha frequência O que que eu posso mudar em mim Para eu ajudar a minha filha Olha, isso é maravilhoso Você estar preocupada com isso E querer mudar E não se sentir culpada Mas querer entender esse processo Todos os programas Que muita gente diz Que a criança tem problema Eu sempre falo assim Que até na Bíblia está assim Eu verei o mal dos pais nos filhos Da terceira até a quarta geração Então é claro que a sua filha Ela não está captando só de você Ela está captando da sua mãe Da sua bisavó Da sua avó Lá de trás Lá de trás Porque é terceira, quarta geração Ok O que causa essa falta de crescimento ósseo? Era? Medicina vai explicar corretamente Tecnicamente A linguagem do corpo vai explicar Pela conduta familiar O que é que faz o osso não crescer Primeiro O osso é regido por Saturno E é regido pela energia Yang Que é pai Não crescer significa Pai ausente de alguma maneira Porque a energia Yang do pai É a expansão O crescimento A doação E quando a criança não cresce Tem dois fatores Ou a criança é reprimida Demais Porque quando você reprime Demais uma criança Dando muitas ordens Na carinha dela Aquela coisa Não cresce Porque tem a ver com a medula E a medula é a origem dos ancestrais E o segundo fator É mostrar que papai Não deu essa esperança energética e genética Ou papai era frágil Ou papai ausente Ou papai autoritário Que não percebe a maneira que o outro gostaria de viver Ou necessita viver Ou trabalha demais Alguma coisa aconteceu com o papai da sua filha Não é? Cris, mas e agora? Ela está na minha frequência O que eu faço? Vai passar para a frequência do pai E isso me perturba Não precisa perturbar Eternamente a sua filha estará captando coisas de seus ancestrais Você agora é o pivô da mudança O que tem que acontecer é você fazer a oração do perdão Aquela que está no meu site Um dia para o teu pai Um outro dia para a tua mãe Somando no total 90 dias Nem menos Nem mais Não pode Porque é um ciclo de três meses perfeito Isso é coisa de Pitágoras E Leonardo da Vinci e outros sábios Então faça essa oração do perdão para os seus pais biológicos Você E a sua filha vai receber esse perdão Olha É que o meu programa não é disso Tem gente que fala disso Das maldições de ancestrais Que existe sim Para acabar com aquelas maldições Porque quando você roga uma praga numa pessoa Uma praga do seu âmago E que você jogou aquilo no campo áurico dela Ficou em miasmas E essa pessoa vai levar na genética isso Ela vai morrer Vai nascer descendente e tal E eles vão carregando essa maldição Tem Tem sim Para que isso acabe Você precisa se tornar uma pessoa mais amorosa Não anulada Porque anulado significa Não sei quem sou E estou deixando o mundo me levar Daí não tem força nenhuma Faça seu mapa O seu Esquece a sua filhinha agora Para você corrigi-la Você tem que se corrigir Faz o seu mapa astrológico Também numerológico Que às vezes é mais fácil de entender Quem é você? Qual é a sua impressão digital verdadeira? O que você veio fazer aqui na Terra? Qual o seu verdadeiro desígnio? E fazer terapia com psicólogo Cognitivo-comportamental Cris, mas eu não tenho dinheiro Para fazer terapia Não precisa Eu sempre falo que em faculdade de psicologia Tem atendimento gratuito ao público E gente boa atendendo Psicólogo cognitivo-comportamental É diferente das outras abordagens De psicologia, psicanálise São formas diferentes de tratar E o cognitivo Ele vai te dar novas ideias Como você agir Com as pessoas que te sufocam Com o pai da criança Não sei Está precisando você parar de se reprimir Se fechar Fazer só o que os outros querem Não Abrigar não vai funcionar Para a sua filha crescer Você vai ter que se expandir E depois que ela entrar na frequência do pai Seja pai ausente Pai presente Não importa Você tratando bem o pai dela Com respeito No mínimo com respeito Fazendo sua terapia você consegue O pai se sente melhor E ele emana energia boa Para a sua filha Ok? Não sei quem é o seu marido Ou se é só pai da sua filha Mas a sua harmonia Depende de você entender O seu pai e a sua mãe Amar e perdoar Para entender Por que você casou Com este homem Que é continuação de alguma coisa De ancestral E a sua filha E a sua filha não está crescendo Por que ela não está crescendo? Porque a repressão familiar Foi muito grande lá atrás E provavelmente na infância dela também Se solta Deixa de ser você a reprimida Busca teu eu verdadeiro Fazendo terapia Mapa Encontra a tua vida Sua filha vai crescer E será muito feliz E ensinará outras pessoas A se libertarem também Ainda bem que ela é pequenininha ainda Vai dar certo Tá bom? Então rompe com os ancestrais Com grande amor Ok? Nada de reclamar de ninguém De família De nada Só amor Vamos lá Tem uma outra pessoa aqui também Que é a querida Ilma Simone Olha só Ela disse que Há oito anos Ela foi diagnosticada Com espondilite Equilosante Bom, para quem não sabe É uma Uma inflamação de artrite Né? É artrite Na coluna vertebral E que dá sérios problemas Olha, articulações grandes também Articulações de braços Pernas Veja Inflamação É raiva Artrite É pessoa E artrose São pessoas que seguram o mundo E o mundo que eu falo É a família A família serve pelo mundo todo Né? Tem às vezes Um filho e uma filha Que serve para o mundo todo De correspondência De pesos Preocupações Então Ela diz assim Opa, voltei aqui para a coisa Ela disse que toma remédio E fez até Uma outra cirurgia também Que é de Retro-senquimóide Que é Ela tirou 26 centímetros Do finalzinho Do reto Do intestino Então veja Deixa eu te explicar uma coisa Nesse sentido A coluna vertebral Olha, parece muito Com o que eu respondi Para a Sandra A coluna vertebral Segundo os ancestrais Ou segundo Os grandes orientais Budismo Shintoísmo Seishonoye A coluna vertebral Representa Ancestrais Cada vértebra Representa Um parente Um ancestral Né? E Trinta e duas vértebras Como também temos Trinta e dois dentes Exatamente Tudo associado A órgãos Parentes Maravilhoso o nosso corpo Ele nos fala tudo Por terem lá no passado Séculos e séculos Terem tirado esse conhecimento Dessa metafísica Dessa linguagem do corpo As pessoas ficam Dependentes de alguém Ler para elas Eu estou fazendo O meu papel De ler para vocês Mas estudem Cada vez que você Se auto lê Você logo para Com uma determinada emoção Procurando ajuda Então No seu caso Que você está dizendo Aqui desse Desse problema Né? Desse problema Aqui inflamatório Que afeta a sua coluna vertebral Já está mostrando Que a família Para você Está muito pesada Carregando tudo Carregando tudo E é claro Que quando você Era pequenininha Você recebeu Uma carga emocional De responsabilidade Que você não podia Você era criança Você passou por coisas Quando criança Que teve que crescer Antes da hora Medos Responsabilidades Pavor Responsabilidade Que você não tinha Nem como Então olha a sua coluna Como é que está hoje E o intestino O intestino Representa o papai A carreira E o passado O finalzinho Do intestino É O que eu não estou Conseguindo soltar Você teve que cortar Fora o finalzinho Porque você não estava Conseguindo se desfazer De acúmulos de coisas Ou de pessoas Ou de emoções Claro que você precisa Fazer a oração Do perdão De a pai e de a mãe Essa que está no meu site linguagendocorpo.com.br Tá bom? Porque aí Todo mundo que fizer essa oração Sem ficar fantasiando Não é fácil Não é fácil Porque o pessoal esquece O inconsciente Sabota Fica ligada Todo mundo que quiser Fazer a oração Do perdão Pega um calendário gigante E assim mesmo Esquece Porque é onde Está mal resolvido Nossa Tem gente que fala Cris Eu esqueci o dia da oração Logo do meu pai Porque o inconsciente A criança interna Do inconsciente Não quer perdoar o pai Por mais que hoje Você se dê bem Com o seu pai Por mais que você Tenha amado o seu pai Quando falha Quando o inconsciente Esquece de fazer aquele dia Ou da manhã do pai É porque está com aquela resistência Do mecanismo de defesa Do inconsciente Então Conselhinho Para você Ilda Ilda Não Ilma Ilma Bonito Ilma Simone Para você acabar Com este problema da coluna Essa inflamação Vai ter que tirar Essa raiva E às vezes Você está tanto tempo Com essa raiva Que você Acha que é o teu temperamento E não é Acha que é normal Acha que é normal Não percebe Quando você tiver momentos Longos De tranquilidade e paz E você sentir raiva Você vai conseguir Fazer essa comparação Sinto raiva Cansaço Quando você sente Tranquilidade e paz Você automaticamente Fala Nossa Que diferença Sentir paz E tranquilidade Procure massagista Neste caso Não vá atrás De quiropraxista Não Neste caso Você não pode ir atrás De quiropraxistas De colocar E tal Você precisa De massagem Relaxante Precisa fazer Terapia Oração do perdão Para você Tirar esta raiva De ter que carregar Tudo Mais importante Ainda Para você Como é que eu vou soltar Como é que eu vou sentir culpa E se acontece alguma coisa E eu não ajudei mais a família Eu deixei a família para lá Não, não é assim Você vai continuar ajudando todo mundo Mas dentro você vai mudar Através do que? PNL Reprogramação mental Comportamental Através de Ressignificar Através de técnicas De PNL Neurolinguística Que vai levar você Para a infância Não é uma hipnose Dormindo São técnicas Que você vai participando Na sessão E vai te levar Até o momento Que ocorreram situações Que talvez você Nem lembre tudo hoje Guardou lá dentro Do inconsciente O mecanismo de defesa Amnésia Que é Assim Você não consegue lidar Com essas emoções Então você não lembra Como tudo isso aconteceu Para você chegar Com esse diagnóstico Agora Simboliza Que você Nem percebeu O que estava carregando Não é culpa sua Não é culpa Do seu pai Da sua mãe Não é culpa Dos seus avós Bisavós E tataravós Todos eles Tiveram infância E quanto mais Você vai lá Para trás Você começa a ver Que a infância Deles Foi muito mais difícil Do que a sua Nossa Principalmente Quando chega lá Perto da Segunda guerra mundial Primeira guerra mundial Aí você vai lá Para trás Através dos impérios É uma loucura Chegar hoje Hoje nós temos Possibilidades Hoje nós temos Uma abertura Do mundo holístico Que antes Nossos parentes Ancestrais Não tinham Conhecimento Sobre a mente Que era Milenar E que foram Sendo retirados Por causa De muitas seitas Muitas religiões Que era obrigatório Você seguir Só aquela religião Só aquela seita Hoje as pessoas Estão liberadas Para buscar O conhecimento Isso não significa Que você vai Abandonar O teu Deus Não é? A sua crença O teu Deus O nosso Jesus Não Você vai adquirir Mais conhecimentos Para o bem E isso daí Deveria estar na Bíblia Isso deveria estar No evangelho E está Se vocês lessem O evangelho Com a cabeça Que eu estou mostrando agora Vocês veriam Trocentas frases De Jesus Falando em outras palavras De linguagem Do corpo Ler como estudante E não como religioso Como estudante Porque uma frase Que Jesus deixou Bem claro também É assim Você é Claro que eu vou falar Do meu jeito Mas é aquela frase Você é aquilo Que você acredita Que a sua alma é Puxa Isso é linguagem Do corpo Isso é PNL Isso é visualização Isso é crença Então se você acredita Que é jovem Saudável E que você pode ajudar As pessoas Sem peso emocional Com alegria Ter sua parte De prazeres pessoais Se coloque Na sua agenda De felicidade Se coloca lá Tira alguma coisa Para você caber Faça uma reflexão Aí você vai ver Que você acreditando Que você é jovem Que você é uma pessoa Que não é a idade Que dá doença Não é o contágio Que traz a doença Mas o peso Que você carrega De responsabilidades Quer dizer Culpa Inconsciente Essa palavrinha Essa palavra E olha Eu posso garantir Para vocês Por conhecimentos profundos Da linguagem do corpo Que 99% Das doenças Vem através Da culpa E a pessoa Nunca sabe Como assim Sou culpada Em que Só por ter nascido Você entende Que A maior parte Das pessoas Consciente Ou inconscientemente Acreditam Que são pecadoras Isso que eu ia falar São filhos do pecado Se você é uma pessoa Pecadora Filhos do pecado Como é que O inconsciente Vai liberar as pessoas Para serem felizes Já que Se você é um pecador Você tem que pagar Por isso E viver sempre Na humildade Não é? Não é assim E você Tem que viver Uma pessoa simples Humilde Amorosa Mas pode ter Prosperidade Saúde Para ter energia Para ajudar Outras pessoas Sem culpa Pois é A culpa Que deixa A pessoa E não é Consciente Gente Não é Consciente Porque quando eu falo Você está carregando Um sentimento De culpa Na mesma hora A pessoa fala Culpa 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 do que? Eu não fiz nada Para carregar a culpa É como eu falei Você nasceu Fez a mamãe Sofrer no parto Quem não fez? Na cesariana Até nisso A mamãe Então Carregar um sentimento Que eu judiei da mamãe No inconsciente Já está bom Para você ter algum problema Por isso Que a gente Precisa evoluir A gente precisa olhar Todas as Coisas do céu E da terra Como fala Seixo Noie Com mais amor Com mais compreensão Evoluir em frequência Vibracional De bondade Generosidade E aprender a falar Não Não mesmo E com alegria Opa Já está passando Da hora aqui E com alegria Porque quando a gente Fala um não Daquilo que vai Nos prejudicar E a gente não quer fazer É para dizer Olha Eu posso até fazer Mas eu não gostaria De fazer Ou se você puder Fala Olha Eu não quero fazer Com amor e firmeza Um dia Tem muita gente Que vai sair da sua vida Por você falar Não Sendo que se acostumou A fazer tudo por ela Ou tudo por elas Mas você pode Ensinar com paciência E bondade A elas cuidarem Das coisas dela E tem que elogiar Procura ler Bastante sobre A Seixo Noie Que se ensina Não com coerção Negativa Com coerção Positiva Quanto mais você Elogia E agradece Fala as coisas Boas que ela faz O ser humano Busca ser amado Ser elogiado Filhos Marido Esposa Começam a melhorar A conduta Porque você Elogiou E agradeceu Qualquer dia Nós vamos falar Mais sobre isso Tá bom Gente Agora o Lu Vai dar agenda Vamos lá Lembrando que em julho De 2025 Estaremos em Portugal Dois fins de semana Dois finais Dois finais de semana Com extensão Com extensão de curso Será muito bom Aproveita Não é toda hora isso No dia 2 de outubro Quarta-feira Palestra de linguagem do corpo Para a saúde E essa palestra Será online E presencial Eu pulei Eu pulei dia 3 de setembro Ah não Já passou Já passou Parece que Cheirou a meia do vovô Cheiria a meia do vovô Três dias Dia 5 e 6 de outubro Nós estaremos em Timbó Santa Catarina Nos dias 11, 12 e 13 de outubro Nós estaremos em Uberlândia Ei Minas Sendo que na sexta-feira Haverá uma palestra Beneficiente E o curso Sábado e domingo 12 e 13 de outubro Na palestra Beneficiente De todos os lugares Que eu vou É um quilo de alimento Não perecível Só E a sua alegria De viver Vamos lá No dia 19 e 20 de outubro Estaremos em Salvador Bahia Ficar uma praia lá Se der tempo Dia 25 de outubro Curso de benzimento Embauru Embauru Comigo No dia 26 e 27 Curso de linguagem do corpo E os mistérios do universo Com a Cris Lá em Bauru Viu gente? Faz tempo Faz tempo que a gente não vai em Bauru No dia 29 de outubro Terça-feira Começa o curso Acabe com a obesidade Eu que vou dar o curso Vai ser online presencial Ou só? É somente presencial É só presencial Dessa vez Dessa vez Eu vou falar de exercício físico Apesar de que eu também sou professora de educação física Sei da importância de um movimento corporal Sei da importância acima de tudo de uma boa caminhada Mas tem gente que faz ginástica pra caramba Faz lipoaspiração Faz operação do estômago E não emagrece E passa mal Eu vou ensinar O âmago Como foi que isso começou Como é que vai fazer pra você tirar isso de dentro de você Até a compulsão alimentar Bulimia Tudo Para que você possa emagrecer com saúde Tá bom? Beleza Estaremos também, né? Você vai achar essa programação no nosso site Estaremos em Floripa Isso São Leopoldo, Rio Grande do Sul Londrina, no Paraná Campo Grande, no Mato Grosso do Sul Isso Todas essas informações Se você acessar o nosso site www.linguagendocorpo.com.br Tem lá, agendas, né? Tem agenda interna e tem agenda externa Eventos fora E tem também lá Como adquirir todos os meus livros Tanto no Brasil Qual é o site da Cairo Editora? É, www.cairoeditora.com Tem lá os dois juntos Isso Para as pessoas todas queridas Que moram em toda a Europa E Estados Unidos Vocês vão adquirir todos os meus livros Pela Cairo Editora Internacional Internacional E no Brasil Com meus filhos O Luiz Fernando e o Luiz Roberto Isso No Brasil Você consegue em muitas livrarias grandes Também na nossa livraria da escola Que fica na Vila Mariana É E também pela loja virtual Então não tem como dizer Ah, eu não estou achando o seu livro Exatamente Tá bom Porque às vezes tem alguma cidade Que não tem o livro Mas você vai achar nas nossas E lá em Portugal Que a gente vai em julho Eu vou levar A gente vai levar A Cairo Internacional Que vai levar Todos os livros A bancada dos livros Eu assino todos eles Sem exceção Obrigada, gente Mais informações Nosso telefone 011-5574-9010 Muito obrigada www.linguagendocorpo.com.br Beijo no coração E paz profunda Paz profunda Muito obrigado Obrigada E paz profunda 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 Obrigado.